E aí, galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Hoje eu estou aqui para contar pra vocês quais são os livros que vão virar adaptação em 2024. A lista ainda tá um pouco pequena, eu tô observando aí algumas informações pra ver quando que vai vir aí com tudo as adaptações, mas já tem alguns livrinhos que já foram confirmados, alguns já tinham confirmado, sido confirmados no ano passado, mas eu acho que deve ter atrasado aí alguma coisa, o negócio não deu certo, então eles deixaram para 2024 e vamos lutar pra que tudo dê certo. Mas quando sair mais livros que vão ser adaptados, eu faço uma atualização aqui no canal pra vocês, tá bom? Eu vou começar com ele, é assim que acaba, da Colin Hoover, já tá todo mundo animado, empolvorado pra poder assistir a adaptação aí, vamos ver se vai entregar, já teve algumas polêmicas por conta dos atores, por conta de roupa de personagem, então assim, já teve algumas polêmicas aí acontecendo, mas é assim que acaba, a gente vai conhecer a história da Lily, do Atlas e do Riley, e a gente vai ver nessa história o quanto que o amor pode nos destruir. A Lily é uma personagem que ela nunca teve uma vida muito fácil, mas ela sempre foi uma pessoa muito batalhadora pra conquistar tudo o que ela sempre quis. Ela se formou em marketing, acabou mudando de cidade e abriu o seu próprio negócio. Então ela vai acabar conhecendo o Riley, que é um neurocirurgião, ela vai achar que pronto, a vida dela está feita, ela conheceu o amor da vida dela, mas muitas águas ainda irão rolar. Só que diante desse amor, dessa construção aí de relacionamento dela com o Riley, ela não esquece uma pessoa que ela conheceu no passado, que é o Atlas, o amorzinho aí de todo mundo, que todo mundo ama. Mas mesmo com esse amor aí que aconteceu quando ela era adolescente, mesmo assim ela tenta seguir em frente, tentar ter um relacionamento com o Riley, mas depois que o Atlas reaparece, parece que todo o relacionamento dela com o Riley está indo por água abaixo, e muitas coisas irão acontecer. É um livro muito marcante pra várias pessoas, e também pra quem gosta dessa autora, Colin Hoover, que também é uma das minhas favoritas, é um livro que muitas pessoas gostam e se conectaram bastante por várias temáticas que ele vai abordar sobre a vida real, que a Colin Hoover sabe fazer muito bem. Então vamos ver aí, vai chegar logo no começo do ano nos cinemas, e eu estarei lá pra poder assistir e tirar minhas próprias conclusões, já que esse não é um dos livros meus favoritos da Colin Hoover, mas eu estarei lá pra poder observar essa adaptação, e espero que seja muito boa. Essa adaptação também acabou sendo prometida no ano passado, mas infelizmente não aconteceu, que é Tartarugas da Tela Embaixo, do John Green, mas fontes confirmam que esse filme com certeza vai sair no ano de 2024, então vamos esperar. Adoro John Green, comecei no mundo da leitura, assim, lendo John Green, eu acho que a maioria das pessoas também, e o homem tá até sumido, né? Cadê os livros de John Green? Cadê você falando aí com os adolescentes? Tartarugas da Tela Embaixo foi um livro muito importante pra mim também, porque ele trata sobre depressão, ansiedade, então em vários momentos eu me vi conectada com a personagem. A Isa tá tentando ser uma boa pessoa, ser uma boa filha, ser uma boa amiga, perante toda a ansiedade que ela passa, mas infelizmente ela ainda não encontrou um modo de poder sair dessa espiral de pensamentos que afundam ela diariamente, então ela vai ter amigos, pessoas do lado dela que vão tentar ajudar ela da forma que ela precisa, e é um livro muito encantador, é um livro bem adolescente, mas eu gostei muito, na época que eu li, eu me conectei muito com a personagem, eu até falei que o John Green, ele tava escrevendo a história sobre a minha pessoa, porque eu tava passando exatamente o que ela tava passando nessa época, e foi um livro muito importante, então eu espero que essa adaptação também seja muito boa e muito importante. Como foi o livro pra mim, já faz muito tempo que eu li, então não sei como seria hoje em dia, mas eu estou super empolgada por essa adaptação, e eu espero que seja uma adaptação muito boa mesmo, porque nós merecemos, sabe? Nós e fãs de John Green merecemos. Vamos ter também duas adaptações já confirmadas do nosso mestre Stephen King, um deles é A Vida de Chuck, que está aqui nesse livro, que eu já até coloquei ele na minha TBR pra poder ler esse conto, e aqui A Vida de Chuck a gente vai conhecer um personagem que vive tranquilo na casa dos avós, e vive suas alegrias, suas dores, todos os seus sentimentos, e também com os fantasmas que existem no sótão da casa, que desespero! Tudo bem enquanto a porta do sótão está fechada, mas quando ela se abre, ele contempla o fim do mundo. Então vamos ver o que Stephen King, eu não tenho muito ainda o que falar, porque eu ainda não li esse conto, mas vamos ver aí o que Stephen King aprontou aí nesse conto aí, e vai ter essa adaptação, ele vai ser com o Tom Hiddleston, que faz o Loki, então eu já estou super empolgada, porque ele é um ator incrível, e eu tenho certeza que ele vai mandar muito a ver, está nos cinemas, tá gente? Vai estar nos cinemas em 2024, e vamos esperar por isso, e também vai sair o outro conto, que é O Macaco, mas eu ainda não tenho muitas informações sobre esse livro também, porque eu nem tenho esse livro aqui ainda, eu tentei comprar esse livro na Amazon, mas ele está assim, o preço está lá em cima, gente. O conto está no livro Tripulações de Esqueletos, se eu não me engano acho que é assim o nome, e vamos ver aí como é que vai ser essa adaptação, e estou super empolgada, porque Stephen King é Stephen King, por mais que ele odeie todas as adaptações que fazem dos filmes dele, vamos ver se esse aí ele vai gostar, ou se ele vai estar lá no filme, vamos observar. Em seguida temos Mentirosos, da E. Lockhart, também é um livro aí que já foi prometido milhões de anos, vamos ver se no ano de 2024 vai sair realmente essa adaptação. Aqui a gente vai conhecer adolescentes de uma família, que são super famosos, ricos e etc, e eles vão passar aí as férias numa ilha, na ilha da família, e algumas coisas estranhas vão acontecer, e aí a gente vai ter que descobrir o que realmente aconteceu com esses adolescentes, já que eles gostam bastante de contar aí umas historinhas. E quando eles vão passar as férias nessa ilha, acaba acontecendo um acidente, e a Candace, ela acaba passando por um momento muito perturbador, depressivo, ansioso e etc, e a família tenta não dar muita informação para ela do que aconteceu naquele dia. É um livro assim que muita gente gostou, na época foi um hype assim, mas pra mim não foi um livro tudo isso, porque eu consegui descobrir o que estava acontecendo na metade do livro, então pra mim eu já estava assim, mas vamos ver como é que vai sair essa adaptação, se eles vão ser super fiéis ao livro ou não, vamos ver aí. Mentirosa está confirmado para se tornar uma série na Prime Video, então vamos ver o que vai acontecer, se vai dar super certo. Eu adoro as séries da Prime Video, então tenho certeza que eles vão fazer um trabalho muito legal, e espero que seja fiel ao livro. Temos também aí a confirmação de Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson, esse aqui vai ser uma série também na BBC, e vamos ver aí o que vai acontecer aqui, foi um livro que eu gostei bastante, juro pra vocês, até preciso comprar a continuação aí pra ver o que vai acontecer. Aí nós vamos conhecer a Anne Bell, ela é um mistério que acontece nessa região, porque a Anne Bell, ela foi assassinada pelo próprio namorado, e ele acabou se suicidando após o crime. Pelo menos é o que dá a entender, e é o que todo mundo acredita, já que com o suicídio dele ficou claro que foi ele que matou a menina. Cinco anos depois a Pipe, ela vai entrar aí querendo saber o que realmente aconteceu, ela vai meio que desenterrar aí essa história, porque ela não acredita que foi dessa forma que a menina acabou sendo assassinada. E ela tem a impressão de que alguma peça aí desse quebra-cabeça está faltando, já que ela conhecia o Sol, o namorado da Anne, e ela sabia que ele poderia ser muitas coisas, menos um assassino. Então, prestes a se formar no ensino médio, ela vai pegar aí o seu trabalho aí de conclusão, pra poder investigar e fazer uma análise sobre esse assassinato que aconteceu na escola, onde ela estuda. Só que quanto mais ela se aproxima da investigação, tem a ajuda de outras pessoas, ela sabe que ela está correndo risco de vida. Então, é um livro que eu gostei bastante, e eu estou super animada pra que essa série aconteça, que seja muito legal, porque, né, adoro. Então, não vejo a hora desse livro aqui também entrar, Manual de Assassinato para Boas Garotas, e eu espero que dê muito certo e que seja tudo de bom. Súltimo, mas não menos importante, também temos a confirmação, o próprio Rafael Montes já confirmou, que vai ter a adaptação de Dias Perfeitos pela Globoplay. E já tô ansiosa, porque, gente, eu amo a adaptação de Bom Dia, Verônica. Por mais que a Netflix tenha mudado algumas coisas, eu adoro, e já tô ansiosa pela... já estou animada pela terceira temporada, porque eu sei que vai ser tudo. E sim, Dias Perfeitos vai ser adaptado, e eu quero ver Psycho Killers acontecendo nessa adaptação, porque esse livro aqui, gente, ele é babadeiro. Eu juro pra vocês que ele foi uma surpresa pra mim, porque eu nunca imaginei que Dias Perfeitos ia ser essa história, que é, juro, eu não achei. Eu achei que era outra coisa. Não sei por que eu achei isso na minha cabeça, mas eu achava. Não sei, eu olhava, assim, essa capa, e eu achava, ah, vai ser alguma coisa assim, é, é, é. Mas não, gente, o livro é psicopata real. Nós vamos conhecer o Tel, que ele é um estudante aí de medicina. Ele divide aí o seu tempo entre estudos, e também cuidar da mãe dele, que é paraplégica, e também dos cadáveres aí que ele toma conta aí na aula, na aula de anatomia. Então, durante uma festa, ele vai conhecer uma jovem, a Clarice, que é uma jovem super espontânea, super de vibes, e ela sonha em ser roteirista. Ela tá escrevendo aí um texto pro cinema de amigas que vão dar a volta ao mundo. Só que depois que o Tel vê ela, ele acaba ficando, tipo, obcecado por ela. Tipo, obcecado real. Sabe o que é obcecado? É obcecado. E ele começa a se aproximar dela de uma forma muito estranha, por mais que ela tenha namorado, mas ele não tá nem aí, não. Ele é tipo o Joe, sabe, do Yu? É basicamente isso. Essa aproximação dele, e ela talvez não querer estar com ele, leva ele a fazer coisas bem horripilantes. É um livro que vai ser repleto de tortura psicológica, e efeitos perturbadores na mente do leitor. E eu confesso pra vocês que eu fiquei, assim, chocada. Eu fiquei de cara com esse personagem, porque eu não sabia que ele ia ser dessa forma. Você fica só querendo entender da onde que vem toda aquela mente doentia, e como que ele vai fazer pra poder dar um jeito em toda aquela situação que ele causa, e o que ele faz na vida dessa menina, e das pessoas ao redor dela. E juro, o final é bem tenebroso. Eu já sabia que o Rafael Montes ia chegar nesse ponto, mas ele teve muita coragem pra poder escrever um personagem desse, que é extremamente perturbador. Então, vamos ver aí, vai chegar ano que vem aí na Globoplay, e com certeza eu estarei aqui pra comentar com vocês sobre essa série. Então é isso, pessoal. Esses são alguns livros que eu consegui encontrar até o presente momento, que vão sim, já estão confirmados, adaptações para 2024. Assim que sair mais livros, eu vou atualizando vocês. Se vocês gostarem desse vídeo, não deixe de dar o like pra mim, que me ajuda muito na divulgação desse canal. Fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho